Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Pois e bem, no segundo dia do oitavário, o tema central foi Chamados à Vida Tempo de recordar a vida como dom precioso Como o maior bem que Deus oferece a cada pessoa, a cada ser humano No início do oitavário, um grupo de gestantes acompanhou a procissão Com a imagem de Nossa Senhora da Penha Deus tomou bem a sua imagem A imagem de Deus nos criou, nos criou homem e mulher Para que sejamos dignos das promessas de Cristo A celebração da missa ficou a cargo da área pastoral Serra Fundão E também foi ocasião de ressaltar o valor da vida como bem supremo E canto pela vida Porém, porém, com os que pegas não vou mais parar Pois sei que com você Na parte noturna, uma belíssima programação musical Na Igrejinha do Rosário na Prainha Apresentação do coral da Catedral Metropolitana da Arquidiocese de Vitória Concerto com Ave Marias e Canções Marianas Assim celebramos com alegria o segundo dia do oitavário Em preparação para a grande festa de Nossa Senhora da Penha E nesta terça-feira a festa continua Paz e bem Afe, 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 afe Maria Afe, afe, afe Maria